Fala galerinha, aquele grande e forte abraço! Fazendo esse vídeo aqui galera, pra mostrar pra vocês uma situação, né? Que eu sempre comentei aqui no meu canal mas é bom a gente fazer esse vídeo assim na prática que é pras pessoas que insistem em não entender eles assistirem e talvez, né? Desenhado assim, filmado, eles compreendam, né? Porque na verdade eles já sabem como funciona isso não querem compreender mesmo mas é bom a gente mostrar porque é pra que fique claro o que eu tô falando eu sempre falei o seguinte você tratar a média de combustível de uma empresa pra poder premiar o motorista média geral o sistema de média geral ele é injusto, sabe por quê? porque existe praticamente em todas as empresas, tá? todas elas existe uma política é esdrúxula, né? de pensamento que assim, o motorista antigo de casa ele tem certos privilégios eu até concordo em algumas partes por exemplo de equipamento de trabalho caminhão por exemplo o motorista velho de casa velho de casa que já ralou com a empresa lá do começo chega uma frota nova eu concordo pega o caminhão mais novo dá pra aquele motorista antigo né? aí o motorista recém-chegado pega o caminhão daquele cara e assim vai aí é um modo também de você privilegiar o cara que está com a empresa há mais tempo isso aí eu concordo correto? agora quando o assunto é média de combustível é faturamento é média é premiação aí não existe não pode existir esse tipo de coisa por quê? porque a mesma dívida que o velho de casa tem o novato também tem os mesmos filhos o mesmo aluguel remédio as mesmas despesas pra sobreviver na terra o novato também tem então quando você privilegia um velho de casa dando pra ele carga leve dando pra ele as cargasinha melhor de faturamento e tudo mais automaticamente você está prejudicando o outro o outro colega de trabalho você entendeu? não é uma questão de privilegiar quem está há mais tempo na empresa aí nesse quesito é uma questão de prejudicar o outro então dificilmente você vai criar uma fidelidade do motorista novo que entra na empresa por quê? porque ele chega e ele encontra esse partidarismo certo? eu vou provar isso aqui que eu estou mostrando pra vocês olha só eu estou agora com 28.200 né? aliás 20.000 tá pessoal? eu estou com 20 toneladas e 200 20 toneladas e 200 20.200 quilos eu carreguei ali no Rio de Janeiro e estou indo pro Paraná um trecho muito bom de média Rio de Janeiro e São Paulo é bom pra fazer média aí de São Paulo pro norte do Paraná é um trecho bom de fazer média aí quando eu pego essa carga de 20 toneladas e 200 certo? do Rio de Janeiro pro norte do Paraná eu estou no FH tá vendo aqui FH o FH ele é reconhecidamente um veículo um pouquinho chato pra fazer média devido a sua a sua potência devido um monte de coisinhas que tem nele pra você poder fazer média e eu tenho vários vídeos aí no meu canal mostrando como fazer média no FH agora observa eu estou com 20 toneladas e 200 no trecho de Rio de Janeiro ao norte do Paraná eu estou aqui já quase chegando em Assis correto? aí olha só como é que está a minha média nesse trecho tá? nesse trecho eu vou mostrar pra vocês olha lá 2 2 e 79 quase 2 e 80 de média a minha média geral tá com 2 e 21 Fabiano 2 e 21 não é pouco na sua média geral? não porque eu já vou pra 2 meses rodando e detalhe eu peguei só cargas pesadas pesadas carga de 30 toneladas e meia 29 toneladas você entendeu? então olha só como que funciona não adianta a pessoa falar assim pô mas você fechou com 2 e 21 é pouco né? a empresa exige tanto ou não sei quanto que a empresa exige aí a sua empresa resumo se alguém chegar pra você ah mas você fechou abaixo da média pedido pela empresa aí você pergunta pra ele sim mas você calculou por onde eu andei qual foi a minha média de peso por onde quanto de peso eu carreguei não ele não calcula ele só coloca uma meta de 2 2 e tanto e aí você tem que fazer e não é assim que funciona certo? porque quando você privilegia um a um um grupo ou lá ou de cá aí o que que acontece? acontece isso aqui ó 2 e 79 2 e 79 tá vendo ali ó então imagine se eu passo dois meses pegando cargas de 20 mil de 22 mil quilos certo? e andando só aqui por essas bandas de São Paulo pro Paraná ali de São Paulo até o Perlândia aqueles meio ali volto volto pra São Paulo vou pra Curitiba volto cara passa dois meses eu subo pra empresa eu tô falando agora de mim tá? um exemplo eu subiria lá pra empresa e eu ia pegar o prêmio máximo de média correto? ainda que eu não fizesse o faturamento mas eu pegaria o prêmio máximo de média então fica fácil você julgar é o outro que não fez a média sem analisar qual foi quais foram as condições que esse motorista trabalhou então pra você aí em uma empresa de transporte seja ela qual for porque eu não tô falando de uma empresa específica eu só tô dando um exemplo a empresa que privilegia motoristas antigos de casa dando carga leve pra ele porque ele já é velho de casa ele escolhe o trajeto porque ele não vai pra tal lugar porque lá tem estrada de chão ele não vai pra tal lugar porque lá é só amorraiada ele não pega a carga X porque é precinho é baratinho chega lá ele fica agarrado você entendeu? aí se você faz isso privilegiando o véi de casa a sua empresa não é digna de ter um motorista certo? que trabalha decentemente que trabalha pensando em fazer média que trabalha pensando em não quebrar o caminhão sua empresa não é digna disso certo? por quê? porque você não administra uma empresa você administra um clube de amigos certo? que a gente chama de panelinha de máfia então aí que tá galera aí que tá não adianta se me der carga leve qualquer empresa não tô falando de uma que acontece não qualquer empresa se me der carga leve 22 mil quilos certo? e me botar nesses trechinhos aqui ó pode preparar pra me pagar o prêmio máximo de média seja em que caminhão for certo? esse vídeo é pra mostrar pra vocês como que como que privilegiar um grupo de motoristas certo? em detrimento de outros cria uma desigualdade uma desigualdade olha ali ó eu tô com 2,21 no geral tô abaixo da média pedido pela empresa mas mas 2,77 agora porque eu peguei um pedinho aqui tô falando com vocês mas acima de 2,70 nessa nessa faixa de peso que eu tô aqui então imagina pra você só ali eu já pegaria o prêmio máximo de média ainda com sobra então é isso aí galera a desigualdade sabe? a desigualdade a injustiça que existe em muitas empresas aí de transporte gera o descontentamento gera esse esse êxito esse êxodo esse êxodo de motorista um migrando daqui pra lá de lá pra cá em busca de de melhoras que na verdade a melhora não tá no caminhão a melhora não tá tão no salário que é tudo igual o que a gente busca de uma empresa pra outra é humanidade é é achar uma empresa que entenda o motorista como ser humano e que entenda a logística do motorista tem muita gente que nunca dirigiu um caminhão e que tá aí cara tá aí ditando regras pra motorista sendo que não sabe nem pra que lado fica o nordeste entendeu? fica aí galera então aí o meu posicionamento nessa questão de média eu acho que pra você cobrar média de motorista tem que ser com base na média geral de peso que esse motorista rodou aí sim aí seria aí seria justo agora estabelecer uma meta geral vazio carregado e aí você privilegiar um grupo de motoristas aí não adianta aí não adianta aí fica desigual entendeu? fica injusto e nada que até Deus não folga com injustiça imagine nós somos seres humanos o quanto isso revolta a gente a injustiça não é verdade? aquele grande forte abraço estamos juntos e misturados é nós